Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. No vídeo de hoje, bom, na verdade eu nem ia fazer vídeo, é porque acabou de chegar uma caixa do prêmio da época cosméticos, né? Sim, eu aproveitei esse mês de Black Fry, né? Porque ninguém é obrigado, a gente vai lá e tem que pegar os produtos baratinhos, não é não? E não só peguei os produtos baratinhos com desconto do Black Week que tá tendo, como também eu ganhei um desconto também adicionando o cupom da Amelius, entendeu? Quem não conhece a Amelius precisa conhecer, gente, porque eu gosto super, depois que eu conheci, nó, fiquei alucinado, não compro mais sem Amelius, tá? Eu fazendo o maior merchan aqui de graça, mas eu amo comprar com Amelius, gente, se você não conhece, compre com Amelius, sério, vou até deixar o link aqui embaixo, aqui ó, pra vocês poderem ir lá conhecerem também e comprar, entendeu? Vocês fazem o caso é acionar Amelius e todo site que você for comprar, qualquer site que você quiser na internet, sabe? De beleza, tanto perfume, quanto roupa, quanto qualquer coisa que você for comprar na internet, se seu site estiver lá na Amelius, você vai lá, clica e recebe vários cupons lá de desconto, tem de 20%, tem de 50%, tem de 5% e quando você coloca esse desconto lá, quando você comprar um, por exemplo, eu comprei coisas aqui, coloquei o desconto no final da compra e ganhei 5%, entendeu? Um exemplo, ganhei 5%, aí eu vou lá e recebi uma parte do meu dinheiro de volta, entendeu? Que o dinheiro é liberado depois de 30 dias e cair na sua conta bancária. Por exemplo, eu fiz uma compra aqui, 50 reais, ganhei 5% de desconto, entendeu? Aí voltou 20 reais pra mim, entendeu? É um exemplo, entendeu? Que eu sou péssimo em conta, odeio. Me formei pra não ter que fazer mais isso. Mas vamos começar, né, esses produtinhos aqui da Epoca Cosméticos, vem nessa caixa, como vocês podem ver, tá tudo trabalhando na destruição, por quê? Porque eu odeio ter que abrir caixa, né, a gente não sei abrir caixa, quer dizer, eu adoro abrir caixa, só que eu não sei abrir caixa, então desconsidere esse cabelo aqui, porque é a vida, né, a gente tem que aceitar produzir menos, porque a tristeza não deixa crescer, então vai lá assim mesmo. Vou começar primeiro com isso daqui, ó, isso aqui são os produtinhos da Lola Cosméticos, eu gosto muito dos produtos da Lola Cosméticos. O primeiro que eu usei na minha vida foi um Botox, que deu mega errado, porque eu não soube passar, entendeu? Mas o cheiro era maravilhoso, ficou no meu cabelo durante uma semana. Mas, isso é pra outra história. Fez esse daqui, que é o shampoo e o hidratante. De 68 tava por 40 reais, se eu não me engano. E, gente, isso é algo super barato. Esse daqui é o liso, leve e solto, né? Feito com produtos naturais e o cheiro é muito bom, gente. Eu vou testar aqui e... Ah, eu acho que eu vou gostar muito, porque eu adoro os produtos da Lola Cosméticos. Tá? Minha mãe, com certeza, vai catar essa máscara pra ela, né? Porque ela já falou isso. E esse shampoo aqui nem era pra ser meu, né? Nem é meu, na verdade. Vou dividir com um amigo meu, porque... Na verdade, é dele. Eu vou pegar um pouquinho pra ele terminar. Né? O próximo, gente, é esse daqui, que é um Bud Splash. Esse daqui é o Brizes do Mar. Esse Bud Splash daqui é da Petunia, entendeu? Nunca vi nem falar dessa marca, mas a minha desilusão, gente... Quando chegou esse daqui eu pensei que eu ia arrancar isso aqui, né? Ia borrifar alegremente pelo corpo todo, né? Mas só que não, é assim, ó. Vou ter que comprar um borrifador. Né? Fiquei aqui desapordido quando chegou. Mas o cheiro é uma delícia. Quando eu passei aqui na praia daqui, ó. Depois que eu passo um tempinho, quando eu falo o Brizes do Mar, eu pensei que eu ia me sentir na praia, né? Só que... Não, é tipo isso, né? Vai que eu levo pra algum lugar, assim, que tem piscina. Tem um cheirinho de piscina, agora falando aqui com vocês. Mas eu sinto um limãozinho que tem no Hugo Boss dele, sabe? No Joe Porfame. Eu sinto. Eu vou trazer essa comparação pra vocês verem. E esse daqui, ó. Brizes do Mar. Bem leve, sabe? Um limãozinho... Um bergamoto. Um limãozinho siciliano. Algo do tipo. Uma delícia, tá bom? Tem esse daqui também, que é o shampoo da Shaskov. Gente, eu amo essa marca. Eu sempre quis testar produtos dessa marca. E o primeiro vai ser esse daqui. O shampoo da Shaskov, que eu vim em 2020. Então eu vou usar ele daqui, eu acho que ano que vem eu começo a usar esse shampoo. Peguei, porque tá muito barato. E esse shampoo aqui é muito caro, gente. Os produtos são muito caros. Eu acho, né? Quem tem dinheiro, se joga, então. Porque eu só peguei mesmo porque tava na promoção. E ainda quero toda a linha pra poder começar a usar a linha completa. Então, enquanto isso, só tô com shampoo mesmo, entendeu? Porque é a vida. Mas é uma delícia. Esse daqui é o Repai Recurse. Revitalize. Revitalize. Maravilhoso. Próximo. Agora é mais perfume, né? Porque eu amo. É esse daqui. É a Lola Cosméticos. Tá? Esse daqui é o de Patchouli. Ah, eu pensei que era só Patchouli. Mas é aquele Patchouli com maru e lavanda, né? São várias fragrâncias, assim. Fragrâncias naturais, sabe? Com aquele... Com olhinhos essenciais, assim. Tá escrito aqui, ó. Óleos essenciais maravilhosos. 100% vegetais. Eu posso dizer sim, que é maravilhoso mesmo. Ai. A burrice. Vem com o lacrezinho aqui, né? Ó. Esse daqui é de Patchouli. E eu testei ele na pele aqui mais cedo. Gente, tem muito cheiro de Patchouli. Agora é aquele... Que tá passando a evolução dele, que eu testei mais cedo, né? O fundinho tá com esse cheirinho de lavanda. Maravilhoso. Parece que você tá, assim, num... Num campo, sabe? Tô falando o fundo dele. Então, parece que tá num campo com aquele cheirinho de lavanda. Aquela brisa que bate no seu nariz. Então. Agora já a saída mesmo. Tem esse Patchouli. Misturado com a lavanda, sabe? Essa agressividade maravilhosa que eu amo. Ai, mas ele é muito gostoso, gente. Parece uma coisa bem calmante, sabe? Ele... Ai, é uma coisa, assim, que refresca a alma, sabe? Algo como se fosse purificante. Uma essência purificante. Ele é de 110ml. E eu tô gostando bastante. Esse daqui é o... Segura esse cheiro. Patchouli. Comaru e lavanda. Né? Mas o destaque é o Patchouli. Divino. Vou trazer aqui, resenha com eles também, né? Falar um pouquinho mais dele. Mas tá aqui, né? Essa caixa aqui dá um litro de carinho. E o próximo é esse daqui. Que é o Narciso do Christoph Dark. Merda de porta. Gente, esse daqui é o Narciso, né? Do Christoph Dark. Que é o Narciso do Christoph Dark. Virar pra vocês imaginarem com qual eles parecem. Essa mediante olfativa que dizem aqui, falou assim que é parecido com o Narciso Rodrigues, né? Óbvio. Só por um nome, já pensei, nossa, já imaginei que seria. Aí eu pesquisei na internet e tal. E o cheiro do Patchouli tá aqui ainda do Lolos Cosméticos. Maravilhoso. E eu pesquisei sim, a semelhança delofativa refere ao Narciso Rodrigues. Se alguém conhece, me fala, por favor, se esse perfume aqui é fiel, né? Porque eu peguei pelos comentários de várias pessoas falando assim que ele era maravilhoso. Que estava horrores. Mas quando eu espremi ele aqui, ele tem um cheiro bem delicado, sabe? Um floralzinho assim, bem de leve. Vou fazer umas testes dele, uma saída dele assim, lembrou aquele cheirinho de páscoa, tipo Lolita Elimpica, sabe? E eu vou trazer minhas percepções sobre ele e falar assim se ele parece ou não com o Narciso Rodrigues. É, vamos ver. E, gente, esse perfume aqui, ó. Será que eu vou gostar? Logo de cara aqui, eu já achei ele muito delicado. Mas quem gosta de delicado, né? Não se joga ainda não. Vamos esperar, né? Pra ver se ele é bom ou se não é bom. Mas então é isso, gente. Foi coisinha básica mesmo, coisa pequena. Então, Brisa do Mar, né? Da Petúnia. Lola Cosméticos. Shampoo e máscara, né? Esse shampoo aqui da Shaskop, que é divino. Muito bom. E esse daqui é o Christopher Dark e o Narciso, que a referência parte dele dizem ser parecido com o Narciso Rodrigues. Ah, e esse daqui que eu amei demais, gente. Que é o Patchouli, né? Do Seguê, esse cheiro da Lola Cosméticos também. E, gente, nós acho que esse perfume aqui vai... Essa colônia, é uma colônia. Acho que vai grudar muito, tá? Nossa, o Patchouli grita a série na alma. Maravilhoso. Gostei super. Ó, o teste tem os ala no cheiro do Patchouli. Bom, gente, então é isso. Se vocês não conhecem a Melius, entra aqui no site, que eu vou deixar aqui embaixo, pra vocês comparem com muitos descontos também, gente. E eu gostei super. O dinheiro volta pra sua conta. É impressionante, né? E eu gostei dessa novidade e vim compartilhar com vocês aqui. Porque, né? Quando a coisa é boa, a gente vai lá e corre. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí. Se você não gostou, deixe seu like também. Compartilha esse vídeo pra ter sempre novidade. Se inscreva aqui no canal pra ter sempre novidade também. E eu vou ficando por aqui. Um beijão e até mais. Tô desorientado, tô perdido. Porque tava fazendo chuva aqui mais cedo, sabe? Agora tô com um calor. Que misericórdia. Eu preguiça de tirar a blusa é tanta, né? Porque eu já com uma mamãe nem agora. Meu Deus do céu. Tchau, gente. Tchau, gente.